Como você define o preço do seu cardápio? Você estuda os seus custos ou você se baseia no preço da concorrência? E aí, vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu sou a Maura Vale, sou consultora de alimentos, essa é a nossa série Falando com o Dono e eu tô aqui pra te ajudar a ter bons resultados no seu estabelecimento. Então fica comigo nesse vídeo e vamos falar sobre preço. Como eu te falei, eu sou consultora de alimentos, trabalhei em diferentes estabelecimentos e uma coisa que é extremamente importante é a definição do preço do seu cardápio. Existem milhares de estabelecimentos que ainda definem os preços do cardápio baseados no preço da concorrência. Ou o dono ou gerente coloca um preço num prato, num hambúrguer, numa massa, numa lasanha, um preço que vem da cabeça. Ah, eu acho que R$35 tá bom pra esse prato. Qual que é a base pra definir o preço desse prato? Precisa ter um estudo, precisa ser analisada várias coisas pra definir o preço de um prato, tá? O preço que você vai colocar no seu cardápio. Primeiro você tem que entender quais são os seus custos com matéria-prima em relação ao preparo desse prato. Entender o quanto que esse prato rende, né? Quanto que eu consigo fazer com essa receita. Também preciso saber quais são meus custos com estrutura. Aluguel, funcionários, água, luz, meu marketing, os meus sistemas de vendas. Quais são meus custos pra manter o estabelecimento funcionando? Também tem que colocar esse custo no preço do meu cardápio. Porque senão eu nunca vou ter lucro. Se eu basear o preço do meu trabalho somente no custo de matéria-prima, como que eu vou pagar minhas contas, minhas outras despesas? Então precisa ter muita atenção na definição do seu preço. É preciso realmente entender se esse seu cardápio tá te dando lucro, tá te dando prejuízo. Se tá valendo a pena trabalhar com essa matéria-prima, vamos mudar pra uma outra matéria-prima que rende mais, que seja semelhante, que tenha até um sabor melhor e que na receita ela rende mais e me permite ter mais porções do que a outra, né? Então precisa analisar tudo isso, analisar os preços das matérias-primas, a qualidade das matérias-primas pra também definir o preço do meu cardápio. O meu custo com essa receita precisa ser definido. Então se você ainda não parou pra fazer isso, não analisou isso, não sabe como fazer isso, o consultor de alimentos é o melhor profissional pra te ajudar nesse sentido. É ele que vai sentar com você, vai entender suas receitas, entender os preços que você colocou, entender de onde vieram esses preços e como ter bons preços pra você também estar a par, né? Aí com a sua concorrência, mas também ter lucro. Porque de repente as matérias-primas que o seu concorrente usa são inferiores, por isso ele consegue fazer um preço mais baixo. E você não quer perder qualidade, né? Você não quer perder os seus clientes por estar oferecendo agora matérias-primas inferiores. Então como que eu vou fazer com que eu tenha um preço bacana e ao mesmo tempo matérias-primas de qualidade? Entendendo o custo do seu prato, tá? O consultor vai te ajudar a analisar tudo isso. Então não perca mais dinheiro, não perca clientes por você não estar estudando o seu cardápio, você não tá entendendo os seus custos e não tá sabendo definir preços. Você precisa ter um bom produto com um bom preço pra você ter lucro. Você não pode estar aberto e não tá tendo lucro. Você não pode estar funcionando e não tá vendo dinheiro no seu bolso. Tem que ter lucro com aquilo que você vende, tá? Então é importante entender os custos com a sua receita, os seus custos fixos, pra que você possa definir o preço dos seus pratos, certo? Espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha e clica lá no sininho pra receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo pra você. Pra você ficar por dentro das novidades, tem que estar com a sua notificação ativada aí, tá bom? Te desejo muito sucesso em seu estabelecimento. Você tem muitas vendas, acompanha aí a nossa série, vai ter muitas dicas bacanas pra você, certo? No próximo vídeo nós vamos falar de padronização. Você tem padrão dentro do seu estabelecimento, nas suas sessentas e na apresentação dos seus pratos? Vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Até lá!